VENENOSA, EEEE, REBA VENENOSA Lá no Rio, a Judite é careca, o caldo Amin, lá é Amin Kader, careca, agora é a careca. Ô, Polina, eu quero começar a nossa roda de fofoca hoje com uma notícia fofinha. Que nasceu a primeira filha do Marcelo Camelo, do Lozermão. É, olha que grande, gente, neném, neném é sempre neném, né? É, muito legal dar notícia aí de nascimento, olha só. O Camelo e a cantora Malu Magalhães são os mais novos papais do pedaço. E a gente já tem aí a foto do bebê, né, que vocês viram, é uma menina e se chama Luísa. Sabe quando ela nasceu? Ela nasceu na noite de segunda-feira lá em Portugal. Sabe que eles moram lá? É portuguesa, é portuguesa, eles moram lá em Portugal. Olha só, ora pois, ora pois, ora pois, ora pois, olha. Eles moram lá, viu? E é claro que a notícia não foi dada pelos pais, porque eles são muito discretos, viu? Só que eles não contavam com a rapidez, a velocidade das avós que divulgaram aí essa novidade, viu? Olha só, a paisagista Gigi Botelho, que é mãe da Malu, foi ela quem publicou aí a foto da primeira netinha, viu gente? Sabe o que ela escreveu? Ela escreveu assim, olha, acabou de chegar a Luísa, graças a Deus tudo certo, a avó mais feliz do mundo, neta mais fofa do planeta. Ela falou que ela é a avó mais coruja do universo, ela falou, seja bem-vinda. E, gente, a mãe do Marcelo, a Ana Camelo, também comemorou nas redes sociais, viu? Ela falou, olha, ontem, dia 28 do 12, nasceu mais um camelo em Portugal. Ficou esquisita essa frase, não, nasceu mais um camelo, é, nasceu mais um camelo, ficou estranho. Mas tudo bem, ela falou, seja bem-vinda, vovó te ama, né? Muito legal, né? Legal, legal, bacana, e eles assumiram aí o namoro em 2008, né? Em 2008, sabe quantos anos ela tinha? Ela era novinha, novinha, 16 anos e ele 30. E eles se casaram em 2002, agora ela tá com 23 anos, ele tá com 37. Cara, é isso, bem-vinda ao clã dos dromedários. Isso, muito bem. Next one, próxima. Vamos falar, ainda nesse clima de cuti-cuti, fofinho, bonitinho e tal, de novo, essa mulher, ô Claudinha, essa mulher me persegue em casa, me persegue no trabalho. Tudo quanto é lugar, me persegue também. Quem tava na televisão, noté, a hora que eu cheguei. Quem? Kim Kardashian, a minha mulher, eu não sei, é Instagram de Kikara. De novo, não. É tudo Kikara, apareceu numa foto com uma roupa muito estilosa a filhinha dela, né? É, a filhinha dela, é, ela tem uma filha. Olha aí a foto, gente, vê se isso é estilo de criança, menina muito estilosa. Olha isso, casaco de pele, a gente espera que seja de... Sintético, né? É, sintético, é, porque não é muito ecológico hoje em dia, né? E essa menina aí, ela chama Norto-Oeste, ela é uma mocinha muito estilosa, viu? E ela posou aí com uma mistura do estilo entre a mãe e o pai. Porque você sabe que o pai dela é um cara também muito estiloso, né? Ele é um rapper chamado Kanye West. É famosíssimo nos Estados Unidos. É famosíssimo lá nos Estados Unidos. É legal até, eu já escutei, é bom o som dele. E esse bom dela aqui, ó, o festival, é aquele bom... É bom, não, é, pelo menos, não, é bom, eu acho que ele manda bem. A música dele, ó, o som do Kanye West. Aí, ó. Olha lá, festival, chacoalho esqueleto aí. O festival parece que engoliu um carro de vassoura também, né? Assim, ó, é, parece um pêndulo dançando. Mas o festival era o rei do salão. Mas que a poliana ficou em cima do muro, né? Essa ficou, ela ficou. Não, não, não fiquei em nada. É, tudo bem. Passa, passa. Passa também pela filha da Kim Kardashian. Se fosse essa aqui em Kardashian, pelo amor de Deus. Ah, não, né? Essa filha merece, essa filha é bonitinha, né? Bom, saindo das páginas fofuras, vamos agora aos famosos mesmo. Aqueles que mexem com o mundo das celebrities. Humorista Paulo Gustavo, aquele que a mãe dele bateu a porta na cara da Xuxa, mas foi sem querer. A gente falou aqui, foi no susto tal. Levou, ele casou agora, ele levou toda a família pra Lua de Mel. Mas isso é muita modernidade. É Lua de Mel com a família? É, que estranho, né? Você levaria, Percy, sua família? Curuzi. Judite, assim, lá pra Lua de Mel. Isso aí tem outro nome, né? Qual que é o nome? Ah, eu não consigo pronunciar. Ah, eu sei. Não, não vou falar, não. É melhor não falar. É difícil lá, né? Como é que foi essa Lua de Mel esquisita? Então, pois é, olha, o Paulo Gustavo, gente, ele que se casou há 10 dias com o médico dermatologista Thales Bretas. E a festa foi cheia de mistérios, inclusive, né? Poucas fotos vazaram. E agora, na Lua de Mel, ele resolveu levar a família toda pra Itália. Curuzi. Que isso, rapaz? É. Olha, foto de treve. Levou todo mundo, olha. Aí tem foto do casal, também tem foto com a mãe do humorista, a Déia Lúcia, a irmã dele, a Ju Amaral, e outras sete pessoas. Olha aí. Rapaz, já pensou? Menino, que Lua de Mel animada é essa? Quem bancou essa? Ele bancou agora. Se ele quis levar todo mundo, ele teve que ir usar. Ah, ele deve ter bancado. Quando a pessoa te convida, fala assim, ah, eu vou te convidar pra ir pra Itália comigo, você, né, imagina que ela vai pagar. Então, vou entrar numa campanha aqui, se alguém quiser me levar pra Lua de Mel, se for pra Zoropa, pra qualquer lugar, pode me levar que eu não vou encher a paciência de ninguém. E se for pra Guarapari? Não, vou também. Vou também. Vou pra qualquer lugar, de graça, meu amigo. Me agarra. O que você vai fazer? Eu vou pra qualquer lugar. No Vasco eu vou. O que você vai fazer na Lua de Mel dos outros? Sei lá, atrapalhar o meu. Vamos ali. Eu já falei que eu me enfio, né? Eu vou me enfiando em qualquer lugar. Olha, ô, Poliana, os colegas de trabalho da atriz Fernanda Souza. Cadê a Fernanda Souza? Deixa eu ver. Fernanda Souza, não é? Uma atriz aí conhecida. Caraca, moleque. É, a mulher do Tiaguinho, verdade. É, a Mili. Mas falaram que ela tá com o sapatinho bem alto. É, tão falando que ela tá se achando. Sabe quem me contou? Quem? Adivinha. Quem? Fabíola Venenosa. Então, lá vem. Lá vem. Que a Fabíola... Fabíola é venenosa, né, gente? Sabe o que ela falou? Ela falou que a Fernanda Souza tá se achando lá nos bastidores do programa de humor que ela participa. Porque, segundo a Fabíola, a atriz acha que ela tem costas quentes por lá. Porque diz que ela tem amigos influentes, que é o Luciano Huck, é a Angélica. Aí ela acha que ela tem certos privilégios, que ela tem que ter certos privilégios da produção, que ela faz algumas exigências, vive de nariz empinado. Será que é verdade isso? Não, não. Mas se ela tá indo nessa onda aí, ô, Percival? É. Esse negócio de costa quente vai entrar numa fria. É. E eu vou te falar uma coisa. Se a Fabíola levantou esse papo aí, é sinal que onde tem fumaça, tem fogo. É. E sabe o que que falam também? Dizem que a Fernanda aproveita que é casada com o Tiaguinho, o Pagodeiro, pra descolar uns trabalhinhos. Caraca! Mas assim, antes dela se casar com ela, ela até conseguia seus trabalhos, é claro. Mas dizem que ela andou um tempo aí embaixo e agora ela tá contando com o Helper. Ela contando com a ajuda dele? É! Rapaz, o mundo dá a volta mesmo, né? É o que dizem as más línguas. Eles saíram lá do reality show e tal, tá fazendo... Agora, ô, deixa eu só dar um recado pra ela. A costa quente ou as costas, de vez em quando, dá uma esfriada e aí que vem o perigo, né, Pescival? É! Aí, na gelada. Fica gelada mesmo, a hora que o pau cai da folha, ninguém segura pra onda, não. É. Eu vou quebrar isso aqui, segunda-feira. Tá estragado. Segunda-feira, o Gotino vai mandar a conta lá pro Rio. Gotino, não! Deixa ele aí, o Gotino. Tá barbudo, você viu? Eu vi uma foto dele. Ele botou uma foto. Ele tá com a barba desse tamanho, assim, o Gotino. Vai mostrar amanhã? É no Bisono? Tá aproveitando a semana de férias, né? Nossa, mas pelo menos, né, Gotino? Vou mandar uma gilete aí pra ele. Não, mas tá bonitão. Que venenoso. Gotino, grande companheiro, nosso parceiro. Olha aqui. Polina, tem um galã internacional dando sopa no Rio. Ele anda de um lado pro outro e o cara olha e fala, quem que é esse cara? Ninguém sabe quem é esse cara. É o Johnny. Não, não é o Johnny. O Johnny é o cara mais conhecido aqui de São Paulo, rapaz. Quem é o figura? Sabe quem é o ator internacional? É o ator Kit Harington. Quem é o cantor? Não, né? Olha ele aí, da série Game of Thrones. Sabe quem é ele? O Jon Snow. Ou o Jon das Neves, como é mais conhecido aqui no Brasil. Ele veio passar o Réveillon no Rio e foi fotografado num bar super conhecido pelos drinks lá no Rio de Janeiro. E ele chegou lá, gente, dizem que ele chegou lá por volta das 10 da noite e ficou lá no balcão tomando uma como uma pessoa normal. Garçom, entendi. Olha lá, sozinho, abandonado, triste. E ficou ali, porque aquele negócio, às vezes o cara chega achando que ele vai parar o local, né? E não! Ele vai abafar a minha... E, gente, ele passou, ele passou como uma pessoa comum. Ninguém soube. Aí, segundo o Jornal Extra, ele foi reconhecido pelo Garçom e por ninguém mais. Que deve ser fã da série. Que deve ser fã da série. Essa série, inclusive, faz o maior sucesso. E ela é muito bonita. Eu achei até estranho, porque ninguém reconheceu. Porque todo mundo que eu conheço agora... O nome dele é a brasileira que você falou, Poliana? João das Neves. Jãozinho das Neves. Abominável homem das Neves. Ele vai ser... Como o abominável homem das Neves. Agora, você vê só, Ipanema, Copacabana, aquela região... É, ele vai passar o Réveillon lá. É movimentadíssima, não é? Isso, super. E ele vai ficar também esse período. Vai, dizem que ele alugou um apartamento lá. Então, gente, por favor, você assistindo aí o balanço, se for pro Rio de Janeiro, dá uma moral aí pro João das Neves. Porque ele tá chateado. E até agora ninguém conheceu. O Garçom passou, deu uma moral pra ele e falou... E ninguém mais. Às vezes ele até combinou com o Garçom. Falou, Garçom... Dá uma moral aí pra mim, porque ninguém tá me reconhecendo aqui nesse país. Eu falo que você tá me reconhecendo aí e tudo mais. Ô, meu nome é João. Meu nome é João. Ô, Percival, você que é um cara famoso que para o movimento onde chega. O que é isso? Eu tô sabendo, eu tô sabendo. É, a gente me contou. Qual é o conselho pra ele sair à francesa? Sair à francesa? É, ele que chega achando que vai parar o ambiente. Viu que ninguém conhece. Como é que ele sai assim à francesa pra não passar tanta vergonha? Ele ia subia, arruma um violão emprostado e sai cantando a garota de Ipanema. Ah, ó, garota. Esse é o nosso... Esse é o segredo? Salva de palmas pro seu Percival. Poxa, esse cara eu vou te falar. Êêêê! É um campeão. Se a Lopinheiro ajudar, melhor ainda. Olha, eu namorei muito ao som dessa mulher. Muito. Achei que você namorou muito a essa mulher. Muito. Tem um som dela. Também. É uma confissão. Não é? Eu posso te falar um negócio? Há muito tempo eu apresentei um programa aqui do Ressoar e ela foi convidada pra cantar. E eu tive que fazer uma declaração de amor pra ela. Ah é? Pra essa famosa aí? Pra essa famosa aí. E aí você se declarou pra ela? Papai, eu me declarei. Assim ali... Que babado! Nós trocamos... Atenção, Roberta Miranda. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Essa é Roberta Miranda. Tô com a cara meio amassada, coitada. É, mas a gente... O que você falou pra ela, Gustavo? A gente já vai explicar por quê. Depois eu conto. Não é tosse, hein, ó. Não tá? É força. Ela publica vídeos engraçados. O balanço já mostrou vários. Agora, ô, Poliana... Rapaz, a pente é o cabelo, ô, Roberto. Ela postou um outro vídeo agora. No banheiro de um avião. É! Olha as contas da Roberta Miranda lá nas redes sociais. São divertidíssimas, viu? Ela adora postar esses vídeos engraçados. E aí nesse vídeo que a gente vai mostrar... Ai, abateu a ventaneia na cara dela, né? Vamos rodar o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. E ver onde eu tô? Eu tô dentro do banheiro de novo. A minha cabeça rodando, desrodeando tudo de novo. Começa tudo outra vez. Uma coisa na minha boboleta. E nem sei o que é isso que tá dentro de mim. Bate, 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 bate de medo. A Roberta tá com medo. E viu onde eu tô? Eu tô dentro do banheiro. Ela tá com medo. Tá com medo. Bom, é pelo menos... Do avião, gente. Pelo menos ela tá no lugar certo, né, Percival? Qualquer coisa se depiriria ali, ela tá no lugar certo ou não? Olha o detalhe. Ela tá de pé. Ela é esperta. Ela tá de pé. Ah, tá de pé? É. Como é que você sabe, Percival? Eu olhei. É? Olha o Percival, rapaz. Eu vou te falar. Tá esperta, hein? Vamos esclarecer. Dá pra ver que ela tá de pé? Não, ela tá de pé. Não, eu acho que ela tá sentada. Não tá em pé, não. Ah, também não sei. Não dá pra saber, não. Não, aí é número 3 que ela tá fazendo, né? Ah, é número 3? Já é depois... Depois da aflição, já, né? Olha aqui. Então, aí não dá pra saber se ela tá falando sério ou se é só uma brincadeira, né? Mas acho que ela não gosta muito de avião, não, viu? Ela não gosta de avião e, coitado, ela chega ali, o banheiro já fala, lá vem. Lá vem ela. Lá vem ela. Olha aí. Que barulho foi esse, hein? Ah, eu recebo uma informação que ela abriu essa marmita onde, ô, Cláudia? O que que tinha na marmita? Mas no banheiro? Ah, bom, vou, pelo amor de Deus. Como é que é? A marmita? Ela abriu uma marmita, a gente tá falando de banheiro, eu achei que ela tinha abrido uma marmita dentro do banheiro do avião, não. Ela abriu a marmita onde? No avião. É? E a partir daí, alastrou aquele cheiro. E o que que tinha na marmita? Ah, entendi. Por isso esse barulho de marmita. Ah, tinha repolho na marmita? Será que é isso? Ai, que burro! Esse barulho aí pra mim é de outra coisa, não é de marmita, não. É porque escapou, entendeu? É um som estranho. Deixa eu ouvir de novo. Deixa eu ouvir de novo a marmita. O som é suspeito. Isso não é marmita nem aqui nem na China. Gustavo. Eu acho que esse som cabe pro que nós mostramos hoje. Gustavo, o som é suspeito. O som é suspeito. Agora, você sabe que tem uma história, olha aqui, tem uma história. O próprio Ronaldo Fenômeno fala que a primeira vez que ele viu a Gisele Binti foi dentro de um avião, né? Ele e o seu Nazário, que é o pai dele. Ele falou que o seu Nazário tirou o sapato e subiu o primeiro encontro do Ronaldo com a Gisele Binti. A Gisele levantou, saiu a francesa e foi sentada no curso. O cheiro foi um fenômeno. Dá um aplauso pra ele. Ele merece. Que poeta, né? O cheiro foi um fenômeno. Atenção. Próxima. Adriane Galisteu. Ela apareceu num comercial e os fãs comentaram que ela tá com um sorriso esquisito, diferente. É, olha lá. Que isso, rapaz? Então, ela precisou. Ela não tá no banheiro do avião, não, né? Não, não, ela não tá, não. Olha, ela precisou voltar a usar aparelho nos dentes, aos 42 anos. Aí muita gente estranhou o sorriso novo em um vídeo que tá circulando aí pela internet. Mas aí o assessor da Galisteu garantiu que foi só o aparelho, ele já adiantou que ela não fez nenhuma mudança no nariz, nem qualquer outra cirurgia plástica. Ele falou isso antes de ninguém perguntar, né? Tudo bem. Só que aí muitos seguidores estão desconfiados que ela tenha mudado também alguma coisa nos dentes. Porque falaram que os dentes estão maiores, estão mais brancos, estão um pouco exagerados. Deixa eu ver. O que vocês acharam? Deixa eu ver, deixa eu ver. É, tá... O da esquerda é o sorriso original, né? O branco, o dente dela sempre foi muito branco. É, mas o da esquerda é o sorriso, mas o da direita tá maior, sim. Parece que tá maior, não dá? Eu diria o seguinte, há indícios... Branco sempre foi, mas parece que tá maior, sim. Olha aí, ó. Há indícios de implante. Como você achou? Mas ela é nova, ela tá com os dentes... Não, mas tá muito maior. Olha lá. Dentadura também não é. Não pode ser. Lógico que não, tem um sorriso bonito. Tem, tem um sorriso bonito. Ah, agora sim, rapaz. Me informa a nossa... A nossa voz do além aqui, que... Que é aquele aparelho que justamente pra deixar o dente mais... Claro. Mais claro. Mas o dente dela já é tão branco, gente. Mas cresceu o dente desse... Cresceu. Por isso que as pessoas acharam estranho. É no visório? É transparente em cima do dente, não tem coisa nenhuma. Mas ali não dá pra ver, mas sabe como é, né? Aquela coisinha transparente que fica em cima. Aquele aparelho é de porcelana, seria o caso aí? Olha aí. Olha aí. Percival, que já foi dentista também. Muito bem. O Gustavo Lima também botou uma também que distoou, né, rapaz? E assim, cadê? Só vi o dente. E hoje vai rolar o dente. A cantora Vanusa... A cantora Vanusa passou o Natal com a filha Aretha, tá? Ela estava abrigada há nove anos já com a Aretha. E a filha perdeu o perdão pra ela? Ou foi a Vanusa que acabou fazendo esse encontro pra reconciliar? Não, elas fizeram as pazes. Olha, foram anos e anos de briga, mas agora parece que tudo ficou bem. Não sei se é o final do ano, né, o Natal, o Ano Novo, as pessoas ficam assim, né, mais solidárias. E aí a Aretha, filha da Vanusa, pediu perdão pra ela por uma rede social. E aí a mãe foi lá e aceitou. E aí agora, pela primeira vez, elas não tinham se encontrado ainda, né, agora pela primeira vez elas se encontraram, posaram juntinhas pra uma foto. Olha lá a foto das duas, olha. E elas parecem comemorando lá num restaurante. Olha, ela cantou o hino nacional no Natal? Não, não cantou, não. Pela própria natureza. Sabe que ela ficou mal depois disso, né? Ela ficou mal, ela falou que tava deprimida, ela tava tomando remédio. E aí depois ela se afundou, depois disso que todo mundo meteu o pau nela, tadinha. Sabe que eu fiquei com pena, né? Depressão, eu também. Depressão é uma coisa muito séria, viu? Eu fiquei com pena. O que eu quis voar nessa mulher não foi brincadeira. É, muito. Ela ficou super deprimida. Agora parece que ela tá bem, viu? E você é maldoso, hein, Percival? Eu sei cantar o hino nacional. É, não é ele que desenterrou aí o hino nacional. Que você sabe cantar, mas você tinha que lembrar esse momento da vanousa. Não, é aquilo venenoso. Eu canto o hino nacional assim, ó. Não, não, eu sei, mas você... Olha, ele tá falando de reconciliação, de um momento família. Venenoso. Você vai lembrar... O hino nacional é o hino da pátria, nossa nação. Muito bem. Falou e disse ele. E aí, gente, esse reencontro aconteceu no Natal. E dizem que agora elas não se desgrudam mais. Olha que bacana. E a vanousa também contou a um jornal carioca que antes do encontro a filha ligou, falou eu te amo. As duas choraram. E aí elas se desentenderam na época, há muitos anos, porque dizem que a Aretha não aceitava o fato da mãe trabalhar tanto e ficar longe de casa e não ter tempo pros filhos. Mas a artista é assim mesmo, né, gente? Viaja muito. Não tem muito tempo pra família. É complicado. Boa sorte pras duas. Não é que agora elas recuperem o tempo perdido. Isso. A modelo Isabel Goulart está em Trancoso, onde pretende passar o Réveillon, só que ela não quer saber de fotos, não. Cadê a modelo aí? Não. Não quer saber de fotos, não. Olha, quem tava lá disse que a modelo entrou na festa com cara de poucos amigos. Olha aí, inclusive aparece ali, ó, com a mão na foto, escondendo o rosto, pra não ser fotografada. Será que ela só tira foto quando ela recebe? Ela tava com espelho no nariz, ela não... Exatamente. Ou então ela tinha alguma coisa de errado ali no nariz e tal, não acordou muito bem, às vezes tava um pouco inchada. Sei lá, né? Agora... Dizem que ela não foi muito simpática. Ficar em Trancoso, Juliana, na noite é difícil. É difícil? Não dá. É o último lugar que você consegue se esconder. Exatamente. É aquele negócio, né? Quer se esconder, meu amor? Fica embaixo da cama. E apaga a luz. E apaga a luz. E às vezes é capaz de te achar. Muito bem, muito obrigado. Eu não tenho mais paciência pra esse tipo de frescurite, não, meu irmão. Nem eu, viu? Eu não quero aparecer, não quer aparecer, fica em casa. É famosa, fica em aparecer. Bom, gostaram, eu queria aproveitar pra te perguntar. É, é, não, ela vai andando assim na frente do fotógrafo ainda. Ah, parei, hein? Bom, aí é com ela mesmo. Aliás, lá em Trancoso estão também outros famosos, bem mais simpáticos e que não se importam em tirar fotos. É, o Johnny. Agora, nem quando... Você foi pra lá, meu filho? Hein? Foi, Johnny. Você mais é trancado do que trancoso, né? Nunca é trancoso. É trancado aqui com nós. Tadinho. Olha, nem quando passam por uma saia justa, eles fazem cara feia. Ei. Quem? Sabe quem? Quem? A Tayla Ayala. Olha aí. Sabe o que aconteceu com ela, gente? Olha só, ela foi lá, tava lá em Trancoso, se aprontou toda pra ir numa festa. Olha lá. E adivinha o que aconteceu? O quê? Aí, a outra moça com o mesmíssimo vestido na festa. Olha aí. Olha aí. Você me fez lembrar uma coisa. O mesmo vestido, será que tava na promoção? O Amin Kader, lá no Rio de Janeiro, ele é dono de ficar procurando artista que vai usar a mesma roupa que a outra. Ele é especialista. Aí vai em festa, ele fica olhando pra ele, né? E encontra. E ele fala que é o maior pecado que uma mulher pode cometer. É verdade? É. Na verdade, não é bem um pecado, assim. É uma coisa que a gente não escolhe. As mulheres temem muito que isso aconteça. E no momento desse? Imagina, você arruma toda. Aí, ela fez, em vez de fazer a cara feia, né? Mas, Polina, eu tenho uma tese. Eu vou ver se você concorda. Só a mulher repara nisso. Não, você não repararia? É verdade. A pessoa ali tá de dupla? Reparar em roupa da mulher? Tá igual um par de vasos. É verdade que mulher, Amin, também fala isso. Não, eu não. Se ela tá... Ela pode passar na minha frente uma outra, eu não vou saber. Ah, gente. Dois par de vasos passando na sua frente, vocês não iam reparar? O Amin fala outra coisa. Eu quero saber de você que é mulher. Mulher se veste pra outra mulher? Não, mulher se veste para ela mesma. Muito bem. Vou gravar isso e vou mandar pra ele. Porque toda vez ele fala. Não. Mulher se veste pra outra mulher. Eu não concordo. Eu não concordo. É mentira isso. Mulher se veste pra ela mesma. Na minha opinião, né? Mas aí, deixa eu terminar de contar isso aqui que a Tayla fez. O quê? Aí, em vez dela se esconder, ela fez o que é melhor, né? Foi lá, posou pra foto, tirou a foto, é ela mesma, né? Ela não fez assim? Não. Não. Não é melhor ela ficar se escondendo lá, longe da menina, na festa, uma num canto, outro no outro. Ela juntou com ela e falou, vem cá, amiga, vamos fotografar. Como que a outra chama mesmo? Isabel o quê? Isabel Goulart. Isabel Goulart. Ela tá passando assim, para do lado dela e começa a dançar também, juntinho, tal, no shelter-ló, vai junto com ela. É. Eu acho que é engraçado, né? Olha aqui. Eu e... Quem mais tava nessa festa? Ah, sabe quem mais tava na festa? Olha só, ó. Fiorella Matheus. Essa é linda, hein, rapaz? Linda. E o Alexandre Patos, dos namorados, né? Todos muito simpáticos com os fotógrafos. Olha aí. Ela é linda, né? Corpão que essa mulher tem. É, bonitamente. Tá, vamos lá também. Tá cheio de famoso lá em Trancoso, né? Aí aquela primeira lá vai pra Trancoso e não quer aparecer. Ô, Gustavo, olha o detalhe. Tá cheio de famoso lá. Ó, 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 o Pato toca a bola toda. É. Tá. Tá mesmo. Inveja a mata, hein? Taca a bola toda. Percival, Tonieva, Percival. Não, ele é jogador de futebol. Atenção, eu vou contar uma particularidade do Percival. Percival me encostou ali, me encostou no canto, fica afim. Ah, é. Percival, epa! Percival me chamou de lado, tá? Ali, me encostou no canto, ficou mal pra mim, parado doidado. Chegou e falou, Gustavo, tô lascado, tenho que fazer moral com a Dorieda hoje. Vou pra um restaurante chique e vou gastar uma prata. Ah, é? O que você fez com a tua mulher, Percival? Eu tô trabalhando aqui, balanço, Cidade Alerta, eu preciso dar uma colher de papel. Com a moral, né? Que garoto romano. Mas aí, já foi ou vai? É hoje à noite. Ah, é hoje? A fita pelo de mila. Dona Ieda, até é mais caro, viu? Ele tá com a prata. Faz uma declaração pra Dona Ieda aqui. Dona Ieda, eu não existo sem você, eu te amo. Ah, salva de palmas pra ele, ele merece, ele merece. Esse é o cara. Até pro Bate, ele vai lá mais cedo, pra passar um perfume, cortar o... Até porque a Dona Cláudia Ieda é espiã da Dona Ieda aqui. Quem? A Cláudia Ieda conta tudo. É que por isso que ela tá mandando a recolha. Olha, faz muito bem, faz muito bem. Tem que passar todas as informações mesmo, né não, Judite? Boliana, vamos sair um pouquinho do mundo da celebridade, já falando do Percival, da Isabel, do... Eu quero falar agora de um jogador de futebol que com certeza vai entrar pra história e ficar famoso como jogador que teve a demissão mais rápida do mundo. Não chegou nem vestir o calção. Coitado! Não chegou. Sabe quem é? Quem? É o seguinte, olha, ontem o Barcelona, time do Neymar, apresentou a nova contratação que esse moço aí, o Serri Guardiola. Parece o Cristiano Ronaldo. Parece, não é? Eu também achei parecido. Mas olha, apesar do sobrenome, ele também não tem nenhum parentesco com o ex-técnico do Pepe Guardiola, não, viu? Aí foi o seguinte, logo depois da contratação, a diretoria do time catalão descobriu vários tweets ofensivos à Cataluña, que é a região lá da Espanha, onde fica a Barcelona e aí ele postou lá alguns posts também torcendo pro Real Madrid, que é o time rival, né gente? E aí, gente, tudo isso foi escrito em 2013 e essas mensagens foram trocadas com o primo. Aí o resultado foi que o moço foi demitido pelo Barcelona, que justificou. Sabe o que o Barcelona falou? O quê? O pessoal lá da assessoria. Você está demitido. Ele falou, gente, que decidiram rescindir um contrato que tinha assinado com o jogador após comprovarem que ele havia publicado tweets ofensivos contra o barcelonismo e contra a Cataluña. Mas você... Ele nega, né? Não, aí é, exatamente. Ele falou que negou, né, todos os textos que ele tinha escrito, mas parece que isso aí não tem volta, não. Agora, você não acha exagero, não, eles fazerem isso? Não, eu acho certo. Profissional é uma coisa, pessoal é outra, se ele joga bem? Não, não, eu acho certo, porque ele tem que ter respeito. E, principalmente, se ele está de olho em trabalhar num local, ele tem que respeitar. Não acha, Percival? Moral da assessoria, guardiola na gaiola. Isso. Poxa, rapaz. Olha, eu vou falar. Estou adorando os comentários de Percival. Depois que você começou a trabalhar com o Marcelo Rezende, a sua inspiração é outra, em Percival, tá, viu? É uma válvula de escala. Olha aqui, o ator do seriado Glee, Mark Seylin, foi preso em Los Angeles por porte, posse, me perdoe, de pornografia infantil. Ele é famosíssimo. É, esse seriado Glee é muito famoso. Gente, olha que bafo, olha que babado. Foram, assim, centenas de imagens de pornografia infantil foram encontradas pela polícia no computador do ator. Ele é norte-americano, tem 33 anos, viu, gente? E sabe do que mais? Ele já foi acusado em 2013 de agressão sexual por uma ex-namorada. Ela falou na época também que teve relação sexual com ela, sem proteção, que ela tinha pedido, mas ele não quis. E aí ele já tinha sido envolvido aí nesse bafo e agora está sendo envolvido de novo. Isso, agora é com ele mesmo, meu irmão. É um bafão, né? Isso é caso de polícia, né? Um monte de foto aí, eles aprenderam as fotos. Agora deve responder processo, né? Olha, a Poliana Sabrina Sato, nossa companheira aqui, está fazendo uma viagem bem exótica. Primeiro ela foi ao Cambódia e agora ela está na Tailândia. E já tem foto dela lá no local. Tem, vamos ver. Nossa, parece que ela estava trabalhando. Nossa, rapaz. Não, menina, quem pode, pode, né? Olha só. É, olha que chique. Ela esteve no Camboja, agora está na Tailândia. As fotos aí são maravilhosas. Olha lá, ela está até com umas roupas mais comportadas, né? Comportadas? É, comportadas, olha lá, olha. Que caçarola. Ah, mas ela pode, hein, meu irmão? É, aí ela postou de biquíni ali naquela outra foto, né? É, muito bonito. Chique, né? E a Sabrina viajou de férias com três amigos e ela chegou até a brincar que é uma despedida de solteira. O que será que ela quis dizer com isso, hein? Ela já tem o pretendente ou ela quer arrumar? Eu acho que ela quer arrumar. Eu acho que ela está prevendo isso aí para 2016, né? Ah, ela está lascada. Essa daí já é, esse daí já é da Dona Ieda e pronto, ninguém toma. Não sei não, eu estou achando que a Dona Ieda já quer te botar nas contas já, ô, Percival. Então, vê esse papo aí de jantar, que você falou que você tem que fazer um doce e tal com ela. Agora, se eu não for para o Camborja, vai ter Guerra do Vietnã em casa. Muito bem. Olha, quem também está na Tailândia é ele, o humorista Fábio Porchat. Está lá em férias com a namorada. Com a namorada. Ó, ó, no maior selo, rapaz. É, menino, parece que esse namoro aí está firme e forte, viu? O casal está passando as férias lá na Ásia, já postou várias fotos românticas, olha aí, ó. Chique, né? Qual que é o nome dela? Sabe qual é a namora? É a Nathalie Mega. Ela é produtora lá daquele canal que ele mantém com os amigos na internet, aquele de humor, faz o maior sucesso, né? E esses dois aí estão juntos desde agosto. E essas fotos são numa praia, lá na Tailândia. Essa aí não, olha. Essa aí não pode ser na Tailândia, essa aí deve ser em outro lugar, né? Um por metro de neve na Tailândia, não dá. Esse povo todo vai pra Tailândia, né? Que lugar chique. Chique, é. O Percival vai duas vezes por mês. É um lugar, é uma das maravilhas do planeta, é um Éden. Muito. Conhece com uma palma da mão, né, Percy? É muito bonito. Você está filósofo hoje, você está poeta, você está... Vocês me inspiram. É mesmo? Poliana e você me inspiram. Eu vou te dar uma foto minha, você põe na carteira. Fico feliz. Toda vez que você ficar triste, você olha. O sujeito desse tinha que ser enfocado. Eu ou ele? Olha aqui. E a nova novela sobre a confusão, porque continua, entre... Novela mesmo. Emerson Shake e Jonathan Costa ainda não acabou. O promoter, que é acusado de ter inventado tudo isso, ele registrou um boletim de ocorrência agora contra o casal Antônia e Jonathan. Tá aí, ó. O promoter... Sabe quem é o promoter? Ele é o Timotinho, que é... Sabe quem? Sei. Sobrinho do Aguinaldo Timóteo, tá? Do Aguinaldo, mineiro, né? Isso. Ele é sobrinho de consideração. Não é de consideração? No Rio, é. Menino ou menina? Menino ou menina? Ele é sobrinho de consideração do Aguinaldo Timóteo. Isso. Então, Timotinho, que é o assessor, né? Ele foi apontado pela Antônia Fontenelle como uma pessoa aí que teria inventado aquela história, aquele babado, aquela confusão, aquela gritaria entre o Jonathan Costa e o Emerson Sheik. Aí, gente, o promoter não gostou nem um pouco de ter sido chamado de mentiroso. Foi lá, procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência contra Jonathan Costa por ameaça e contra Antônia Fontenelle por ameaça e injúria. Olha que babado, gente. Vai dar pampamanga isso aí, hein? Matei na mosca ontem aqui, né? Injúria. É, isso mesmo. Percival sabe das coisas, né? Ainda bem que ele tem um consultor aqui do lado justamente pra ir afinando a parada. Agora, o bicho, o bicho, o bicho. E ele teria recebido pelo celular? Isso, algumas mensagens, né? Falando, xingando ele porque ele tinha feito isso e tal, ele não gostou. E agora o casal vai ser intimado pra uma audiência que foi marcada pro dia 17 de março. Olha só, ele não gostou do que ele leu, ficou pé da vida. Aí ele falou lá pro site Diego, sabe o que ele falou? Abre aspas. Sabe o que ele falou? Abre aspas. Pra uma senhora de idade, ela deveria se impor como mulher. Fecha aspas. Epa! Pra ser sincero pra você, eu não tô aqui defendendo a Antônia Fontenelle, não. Mas, por que papo é esse? Toda hora que olham pra ela, chamam de mulher de idade. Gente, ela é muito nova. Ela é nova, ela é bonita. Agora, porque ela casou com um cara, a vida é dela, poxa vida. Ela não é uma senhora de idade, uma pessoa de 41 anos, 42, sei lá, não é. Todo mundo é uma mulher de idade. Ela é linda, ela é bonita. Ela é bonita. Mas de vez em quando ela solta o cachorro em todo mundo. Ela não tá nem aí. É. Mas não é de idade, né? Pegou pesado, não é? Poxa vida. Agora... Concordo com você. Isso aí vai dar ruim ainda, hein, Percival? Vai. Vai dar muito pano pra manga ainda, né, Percival? Mas eu acho que nessa audiência aí, sua excelência perguntará. O senhor chamou ela de mulher de idade? Ele, jamais, doutor. Agora, nada contra. Você acha? Eu não quero dizer aqui que as nossas amigas, todo mundo vai chegando numa idade, não é? Mas eles tratam a Antônia Fontenelle como, poxa vida, eles querem mostrar o disparate entre ela e o Jonathan. Agora, se os dois se apaixonaram, o problema é deles. Maldade. É. Exatamente. Que sejam felizes. Eles fazem isso na maldade. Na maldade. Não é, tadinha. Olha aqui, Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro, ele era um Percival de Souza, ou melhor, Percival de Souza era um Rodrigo Santoro na juventude. Mais ou menos parecido. Curuzes. Ele foi flagrado curtindo o fim de ano aqui no Brasil com a namorada, a ex-rebelde, Nelfan Kowiak. É, linda, né? Onde eles estão, hein? O casal bonito, viu? Não é? E ela é muito linda, né? Não, ela é maravilhosa. Ele é um gato, né? Não sei. Ele tem chance comigo, inclusive. Que isso? Tem chance? Ele tem chance comigo. Ele chega pra você e fala... Ela vai furar o olho da mel? Não pode não, ela vai ficar brava. Tem chance comigo. O Leandro, ele vai chegar pra você e... Miau! É de ser um felino. Onde eles estão? Então, eles estão lá em Alagoas, lá no Nordeste. Chique, né? Aqui, esse povo famoso, tá tudo aí curtindo a vida, né? Fim de ano. Participaram de uma roda de samba lá numa praia, num bar. Numa praia, chama Praia do Marceneiro. Conheço essa praia. Em São Miguel dos Milagres. Adoro São Miguel dos Milagres. É, eu nunca fui. Eu fui, sempre vou lá. É assim, vamos viajado, né? É lindo esse lugar. De sunga e tal. De sunguinha. Não, não precisa ser sunguinha. Você vai pra praia do Pedro de Terno. Precisa, ué? Vai de biquíni? Não, eu vou de short, ué. Ah, então tá bom. E sabe quem mais tá lá? É divino esse lugar. São Miguel dos Milagres. É maravilhoso. Ao lado de Rio das Pedras. Quem também está lá? Marcelo Cerrado. Oi. Que é amigo do casal. Tá volável, todo mundo lá com bronzeado em dia, super curtindo. Muito bom. Vamos pra próxima, então? Camila Rodrigues, que fez a nossa Nefertari em Os Dez Mandamentos, antecipou a comemoração do Ano Novo, não é? É, segundo ela, sim. Olha aí a comemoração do Ano Novo dela. Viu? Isso aí foi o que ela falou, ó. Foi uma comemoração bem tranquila, com jantar de comida japonesa. Ela mesma postou essa foto aí e escreveu que tava comemorando o Ano Novo antecipado. Por que será? Será que ela não vai comemorar? Ou será que vai comemorar depois, né? Vai saber, viu? Parece que ela gosta bastante aí desse tipo de culinária, viu? Ela apareceu numa animação nessa foto ali. Se é a japonesa, tem uma diferença de fuso horário. Ah, é. Tá certíssimo. A gente pensou que tá ótimo hoje, né? Demora 24 horas pra fazer a Nefertari. Olha aqui. Dia 28 de janeiro estreia em todo o país. Você não pode perder o filme Os Dez Mandamentos. Efeitos especiais. Tem cenas inéditas e um final exclusivo que você só vai ver na telona. Diferente da TV. A versão cinematográfica de Os Dez Mandamentos promete repetir todo o sucesso da trama de Vivian de Oliveira exibida na TV neste ano. Só que agora tem uma maneira diferente. Esse tema bíblico é inédito no cinema brasileiro. A história de Moisés e a saga do povo hebreu pra fugir do Egito serão contadas de uma vez só. Todas as pragas que caíram sobre os egípcios serão exibidas sem capítulos, sem intervalos. Os fãs dessa novela já estão ansiosos, sentados, esperando a estreia do filme. E você não pode perder de jeito nenhum. Bom, eu não vou perder de jeito nenhum porque eu tenho um motivo a mais pra me lembrar. que no dia 28 de janeiro, data da estreia, é o dia do meu aniversário. Então, eu vou me dar de presente assistir Os Dez Mandamentos no cinema. E eu sou vítima da 11ª praga. Qual? Qual é? Marcelo Rezende. Ele vai voltar, hein? Ele vai voltar, vai ficar sabendo tudo isso, hein? Ele tá de ferro, vai embora. Até lá a gente acessou, né, PC? Ele vai falar. A notícia corre, hein? Cuidado. Ô, Poliana, o país está em crise, a gente sabe. Mas tem uma atriz, imagina só, ela comprou quatro casas, de uma vez só. É, pra ela não tem crise não, viu? Pra quem? Pra família. Quem? Sabe quem é? Juliana Paz. Vamos esperar. Ela tá com a dofufa assim mesmo, né? É, olha só, ela comprou quatro casas geminadas, que parecem apartamentos. Olha aí, fica lá um do lado da outra. Que isso, rapaz? Todas numa praia, chamada Praia Seca, na região dos lagos. Olha! Chique, né? Uma delícia lá, hein? É, de frente pra uma lagoa, parece que é super chique, viu? Por que quatro casas? Pra família. Ela deu uma pra cada um? Pra participar. Pra família? É. Eu não sei se ela deu ou se ela comprou pra família ir lá, passar as temporadas. O que sabemos é que ela gastou cerca de oitocentos mil reais nas quatro casas. Opa! Ô, Juliana, se você quiser alguém aí pra entrar na sua família e tal, pode ser como alguém, pode ser como primo, tio, pode ser bom. Você quer entrar na família de famoso? Qualquer coisa, eu quero é me dar bem. Eu já bebi ela na casa, meu irmão. Eu quero ser agregado. Na região dos lagos? Agregado, muito bem. Não é? E aí, gente, o lugar é pequeno, sem muita badalação. Dizem que lá é uma região super tranquila. É uma delícia lá. Sabe quem mais tem casa lá? Quem? A Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Eles também têm casa lá na região, viu? E as casas da Juliana têm dois quartos cada uma. E aí, sabe o que os corretores de imóveis já falaram lá? Eles estão apostando na valorização depois que chegou lá uma famosa. Ih, não, ali a pouco a de oitocentos mil vai estar valendo dois contos. Ih, já deve estar disparado, menino. Não, não, não. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aproveitar a mulher, às vezes, mal vai lá, vai à família e os caras vão botar o preço. Já valorizou. Ô, o brasileiro que gosta também de aproveitar. É, ó. Atenção, porque o assunto agora é perigoso. É perigoso? É perigoso. Ai, Judite, se liga, hein? Ludmilla. A fã que é... É hoje. Ela beijou a boca de um cara desconhecido. É, menino. É o Johnny. Eu quero mais... É o Johnny. O senhor destaca a bola toda. Beijou a Ludmilla. Quer moleza? Senta no colo do Johnny, pô. Ela tascou um beijão no moço que não é famoso. Dizem que isso faz parte de uma performance do show da Ludmilla. Tem vídeo disso. Ela chamou um fã pra subir no palco. Depois ela sensualizou lá pra ele. Viu a plateia e enlouqueceu. Parece que ela faz isso já de prática, ela faz isso nos shows. Isso aí é de um outro fã. Ah, não é desse cara de agora? Mas é pra vocês terem uma ideia da performance que ela faz. É parecida com essa aí, olha. O cara ali não sabe nem pra onde ele vai. Tá amarrado, olha lá. Ele tá com a mão pra trás. É. Olha aí, ela faz isso. E dizem que ela namora um jogador de futebol chamado Oslan Araújo. Mas dizem que ela não assume muito, não. Ela fala que tá solteira. Porque você pensa bem, né? A namorada dela ia gostar de ver ela beijando outro cara assim no show? Aquela máscara lá é fetiche, Poliana. Não é coisa de amarrar a mão pra trás, tampar o olho. Aboltou o chicote ali, né? Percival sabe da sua mão. Performance, eu conheço isso por outra vez. Chamou de performance, hein? Se revelando. Agora, ô, Poliana, quem é o famoso que tirou uma foto com o avô doente? E nessa foto ele foi criticado não pelos fãs, mas por alguém da família. É. O bicho pegou pro lado dele. Já posso revelar? Pode. É o Lucas Luco. Sabe por quê? Olha só, o avô dele, gente, tá internado num hospital lá da cidade de Patos de Minas, que é no interior de Minas Gerais, meu estado. E o Lucas foi até lá, tirou uma foto com ele, essa foto aí, e escreveu assim, olha, eu tô vendo meu avô, não da forma como eu queria de verdade, mas me fortalece ver a alegria dele em qualquer momento da vida, né? Que ele sempre levou, te amo muito e tal. Aí uma prima foi lá, a gente ficou brava, meteu o pau nele, falou que ir lá no hospital tirar foto e dizer que ama é muito fácil, que dizer que se preocupa tanto e não ajuda em nada no tratamento, que ele falou que fala que ama, mas larga ir no hospital público e um corredor esperando vaga, esperando vaga sair, e ela falou que isso é muito fingimento, que ela tava indignada com tanta falsidade e tudo mais, viu? Olha que babado. E aí há um mês ele foi internado, né, numa rede pública, depois de sofrer uma parada cardíaca, viu, gente? Poxa vida, às vezes foi um ato carinhoso dele ali, né? Então, é, mas aí tem gente da família que não concorda com essa prima não, viu? Aí sabe o que aconteceu? Depois disso, os seguidores dele, os fãs meteram o pau, sabe? Nele, falaram mal dele. E quem defendeu o cantor? Por causa de uma informação que a gente não sabe se é verdadeiro ou não. E quem defendeu o cantor? Então, uma pessoa da família. Ah, é? É, inclusive no início do mês, ele deixou de participar de uma gravação de um DVD, porque ele falou que ele tava mal, que ele tava deprimido, com problemas psicológicos, e tava tendo que tomar remédio, né? E aí agora um parente dele, dessa prima, falou pra um jornal carioca, sem se identificar, tá, gente? Que ela fez tudo isso pra aparecer. Que o Lucas sempre fez tudo pelo avô, que ele reformou a casa, colocou telhado, fez banheiro novo, cozinha sobre medida e tudo mais. Que o avô, que é teimoso, que é idoso, não quis ser transferido e nem quis receber dinheiro. Olha que babado. Tem gente da família que eu vou te falar. Que é venenosa! Agora só pra esclarecer, né, Gustavo? É. Fato, a foto é fato. A foto é fato. Agora, bastidores familiares é uma outra história. É isso, é que a gente não sabe. Aí um falou alguma coisa, outro falou outra coisa. Muito bem. É. É.